O que as araras vermelhas fazem? Vamos rever! Uma arara vermelha tem asas verdes ou asas da cor do arco-íris? Asas da cor do arco-íris! E uma barriga bem vermelha! A arara vermelha vive em árvore ou em caverna? Em árvore! Isso! Nas árvores mais altas da floresta! A arara vermelha tem medo de borboleta ou de coati? De coati é excelente! Ei! Quase acabamos o quebra-cabeça! A arara vermelha come banana ou sorvete sundae? Banana! Isso!